Música Pessoal, hidratação muito importante na hora da prova e na hora do treino, tá? Corrida de rua que estiver muito quente, pegue sempre dois copinhos, tá? Um você vai molhar sua boca, tomar, molhar um pouquinho a garganta e o outro vai jogar na cabeça e nas pernas, tá? Então fazer de tudo para pegar os dois copinhos, se não conseguir pegar dois copos, o que você estiver usando, você toma um golinho de água e depois já coloca um pouquinho na nuca, na cabeça, para poder abaixar aquela temperatura que está e voltar à temperatura normal do corpo. Hidratação é super importante, tá? Antes da prova e pós-prova, porque na hora da prova a gente perde cerca de 2, 3 quilos, dependendo de que prova você fizer. Tem alunos meus que fizeram a maratona e chegaram no final da prova com 6 quilos a menos, né? Mas não se esqueça, não foi perda de peso, foi sim desidratação. Então, hidratar bem antes da prova, hidratar bem pós-prova, tá bom? Tem bastante suplementos com sais minerais, então fazer de tudo para fazer uma boa hidratação. Estamos passando por um tempo muito seco e o nariz fica muito, fica machucado porque a gente respira e não vem ar. Então fazer o quê? Tem água no bebedouro, no parque? Passa, molha um pouquinho o nariz para poder fazer uma boa respiração. Não esquecendo de hidratar a cada 30 minutos de atividade física 100ml de água ou 100ml de algum carboidrato que você tem costume de utilizar. Então vamos tomar muito cuidado na hidratação na prova e nos treinos. Prova principalmente porque a gente dá o máximo, dá praticamente 100% na hora da competição e fazer de tudo para o quê? Hidratar. Dois copinhos, se não conseguir pegar os dois copinhos, pega um, molha a boca, coloca na cabeça, molha a nuca, molha os pulsos para poder conseguir voltar a temperatura normal do corpo. Tá bom? Não se esqueça da hidratação, galera. Não se esqueça da hidratação, galera.